11 horas e 6 minutinhos, estamos de volta e você pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Olha só gente, vamos conversar um pouquinho sobre realização. Um projeto realizado pelos professores e alunos de uma universidade particular, daqui da capital, se tornou exemplo de construção sustentável. É uma casa ecológica que reutiliza resíduos sólidos em todas as etapas da edificação. Olha só que interessante, é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Uma casa aparentemente normal, mas as aparências enganam, começando pelos tijolos. Por fora, nada diferente. Isso porque o que faz deles especiais é o que tem por dentro. Com ele a gente tem o tamanho de uma garrafa PET, como a gente pode observar aqui dentro. A PET é introduzida inteira, com tampa ou sem tampa. Isso não vai afetar na resistência do produto, do tijolo, que chega a ser semelhante à resistência de um tijolo convencional. Então ele vai aqui apenas com o ar, esse PET, e ele trata como um conceito de isolante térmico e isolante acústico. Então isso equilibra bastante uma temperatura interna no ambiente. E foi por causa do calor intenso aqui da região que a equipe acabou pensando no telhado. É outro diferencial tecnológico, ele não é branco por acaso. É revestido com aquelas caixinhas de leite, a embalagem Tetra Park. Uma outra coisa que foi pensada é essa aqui, olha. Enquanto faz sol de um lado, faz sombra do outro. Tudo de propósito. A ideia foi de Newton Lima. Doutor em climatologia, ele aperfeiçoou a combinação entre madeira de reaproveitamento e embalagens. O resultado é um telhado ecológico e isolante. O telhado aqui tem diferentes inclinações. Essas diferentes inclinações vão propiciar a radiação que venha de cima, retornar à atmosfera sem ser tão absorvida pelo telhado. E a outra, essas platibandas que sobem ao longo do telhado, é para propiciar sombreamento. Do lado de dentro da casa, a diferença de temperatura chega a quase 10 graus. O piso é outro detalhe. O que parece granito, na verdade, é uma combinação de vidro temperado e cimento. A execução do projeto da casa ecológica durou 10 anos. Uma tonelada de vidro foi reaproveitada. 2.860 garrafas PET usadas na fabricação de tijolos, além de 238 embalagens tetra-parque no revestimento do telhado. Gilberto é acadêmico e finalista de engenharia civil e participou de todas as etapas. Tem tudo para produzir em larga escala. E no mínimo, se não for em larga escala, o sítio, casa de campo, principalmente isso. Mas, dependendo do governo, se ele quiser, tudo é possível. Os custos da construção totalizam 15 mil reais. A ideia é usar a edificação como exemplo de moradia popular e sustentável. O desafio agora é tornar o projeto viável para a construção em larga escala. Olha só que interessante, né? Toda ela construída, aproveitando o que a gente joga fora todos os dias e não aproveita para nada. A gente não separa o lixo. A gente tem uma série de providências diárias que poderiam fazer parte da nossa rotina e transformar tudo isso em casa. E já pensou, Amaral? Amaral, hoje está recebendo uma convidada aqui para discutir sobre isso. Já pensou essa ideia aí para o governo, a economia que ia acabar gerando aí nessas construções, Amaral? Pois é, Márcia. Você faz um comentário bastante relevante do ponto de vista daquilo que se chama de economia verde. E, principalmente, do reaproveitamento dos resíduos sólidos. Essa casa, construída basicamente a partir de tecnologia que reaproveita carrafas pet, também o revestimento do próprio telhado, aquelas embalagens de caixinha de leite, né? A Tetra Park, caixinha de suco, uma série de outras embalagens. E o vidro também, resultado aí de perdas do próprio distrito industrial, de indústrias localizadas que fazem, que trabalham com vidro temperado para fazer esse tipo de piso. É uma sugestão, é um projeto longo, é um projeto acadêmico, precisa amadurecer ainda para ser levado a uma produção de larga escala, mas é um exemplo de tecnologia verde sustentável na construção de casas populares. Você falou da nossa convidada, vou apresentar ela para o nosso telespectador, Valdívia Lencar, secretária de Infraestrutura do Estado, que teve hoje na sua agenda um tempinho aqui para conversar com a equipe do programa. Agora, secretária, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, nós estamos sempre à disposição para informar das obras que o governo do Estado do Amazonas faz, tanto na capital como no interior. Eu falei que a senhora reservou um tempinho na agenda, porque dificilmente a senhora fica assim restrita a uma sala com ar-condicionado. E quem lhe acompanha pelas redes sociais, é o meu caso, que gosta de saber exatamente o que fazem os secretários, até porque isso faz parte da nossa profissão. lhe vejo sempre com aquele chapéuzinho bacana, pegando o sol nas rodovias, principalmente as que estão em obras. E me diga uma coisa, como é que estão as obras de infraestrutura, principalmente na rodovia M070, que é estratégica, acredito, para a nossa região metropolitana? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, a minha agenda é traçada da seguinte forma. Eu priorizo o período da manhã para visitar as obras, então saio de casa sempre muito cedo e vou para as obras. Por volta de 10 horas da manhã, eu aproveito e vou para o gabinete, que é quando a gente vai despachar, atender as demandas, receber as pessoas, para dar continuidade ao trabalho do governo. Então, o que a gente faz? De manhã cedo nas obras, depois despachando. E à tarde, da mesma forma, à tarde, duas horas eu estou na secretaria e a partir das 16 horas nas obras. Mas como é que está o andamento das obras do governo? Estão aproveitando agora a hora que chegou o verão, elas estão em ritmo acelerado, as obras da capital e do interior. Sábado, se você acompanhou, nós estávamos na avenida da duplicação da M070, onde o cronograma já está adiantado com a chegada do verão, com as licenças ambientais, com a licença do IFAM, com as desapropriações acontecendo. Nós já estamos chegando até o quilômetro 23 e a expectativa do nosso governo é entregar o primeiro trecho, que é até a entrada do Iranduba, nesse final de mês, agora, dia 30 de julho, só aguardando uma data da agenda do governador. A gente fala, principalmente no que diz respeito às obras da M070, por que é tão difícil caminhar com essa obra, adiantar com essa obra, mediante a tantos problemas e, às vezes, a população. O próprio motorista que trafega naquela região não sabe da dificuldade que é ter apenas uma técnica capacitada do IFAM para fazer esse levantamento desses estudos necessários para o andamento da obra. Isso tem dificultado muito o cronograma, o avanço desse cronograma na M070? Então, nós temos vários fatores que, de uma certa maneira, eles impedem o ritmo da obra. Um deles é o período curto que nós temos de verão. Nós temos o verão de quatro, no máximo, cinco meses. Então, outro problema que atrapalha o ritmo das obras, as desapropriações. Às vezes, você vai lá, faz uma avaliação e o proprietário daquele imóvel não aceita o valor que é avaliado. Outro problema para a gente ter o ritmo da obra, a questão das licenças. O IPAAM, como é um órgão do Estado e tem uma estrutura razoável para dar celeridade nessas obras, a gente termina obtendo a licença do IFAM muito mais rápido do que a licença do IPAAM, muito mais rápido do que a licença do IFAM, porque o IPAM tem estrutura, o IFAM não tem a mesma estrutura. A IFAM conta com uma técnica da área de arqueologia para fazer todas as análises dos projetos. Quais são os projetos? Projeto do governo do Estado do Amazonas, projeto da Prefeitura Municipal de Manaus, projeto de particulares. E se, no meio desse trabalho, a pessoa for no IFAM e fizer uma denúncia, essa técnica, essa única técnica para toda a sua análise e vai a campo verificar o que está acontecendo. E leva, no mínimo, uma semana para fazer a vistoria, preparar seus relatórios, montar o trabalho dela para encaminhar para os seus superiores. Então, isso tudo atrapalha, sob maneira, a execução do nosso cronograma. Então, qual é a nossa dificuldade? O grande desafio é você harmonizar o projeto, o sol, as desapropriações, as licenças do IPAAM, as licenças do IFAM para que a gente possa avançar com o nosso cronograma. Então, você traça um cronograma de dois anos e, quando você vai ver, você já está no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. Por quê? Porque as licenças, de uma certa forma, terminam atrapalhando todo o curso da obra. Então, como é que está hoje a nossa situação junto ao IFAM no quesito AM070, que é a duplicação dessa rodovia superimportante para quem mora nos municípios adjacentes e, mais especificamente, em Manacapuru, em Novo Irão, em Iranduba. O IFAM liberou uma extensão dos 78 quilômetros, que é a extensão do nosso contrato. O IFAM liberou um trecho de 16 quilômetros. Ora, dá para a gente trabalhar, mas nós vamos trabalhar acanhadamente. Por quê? Se você vê o tamanho de um equipamento, ele é imenso. E eu não tenho que trabalhar com equipamento. Eu tenho que trabalhar com vários equipamentos, várias caçambas, vários trabalhadores, e isso termina atrapalhando um pouco. Para eu ter ritmo na minha obra, eu preciso de uma extensão grande para que as máquinas possam ter um pano, que a gente fala na engenharia, no tocante da terraplanagem. Então, eu não posso trabalhar num trecho de 300 metros, aí pula um de 200 metros, trabalha num trecho de mais 300 metros. Isso termina atrapalhando a qualidade do serviço que eu vou entregar mais lá na frente. Então, o ideal é que eu tenha liberado, no mínimo uns 30 quilômetros, para que a empresa possa trabalhar com seus equipamentos e a gente ir cumprindo, consequentemente, o cronograma de obra. A senhora acredita que será possível avançar, por exemplo, até a ponte do Ariaú, até o fim desse ano? Então, essa pergunta que você está fazendo foi a mesma pergunta que o governador fez semana passada, porque ele tem interesse em terminar até o próximo verão, no final de 2016. Então, o que nós afirmamos? Hoje, eu estou com todas as peças técnicas e relatórios que nos foi solicitado pelo IFAM, lá dentro do IFAM. O que eu preciso? Que seja analisado até essa ponte do Ariaú. Se eles me entregarem até amanhã, no máximo, na outra semana, nós vamos somar todos os esforços para recuperar esse tempo perdido, para fazer o serviço de terraplanagem, assim que as águas baixarem, a empresa entrar fazendo já as fundações da ponte, que é uma ponte muito grande. Então, eu não posso te afirmar isso, até que prazo a gente termina, até o final desse período, ou no próximo até a ponte do Ariaú. Porque eu preciso ter a aprovação, a liberação, por parte do IFAM, para a partir daí eu fazer meu cronograma de obra. Mas, se você disser, tudo bem, mas se liberar amanhã, nós vamos entrar pesado, já reunimos com a empresa, para que até a ponte do Ariaú a gente entregue até o final do mandato do governador. Minha preocupação nesse tema é quanto ao prazo que a senhora tem também para utilizar o recurso, acredito. Esse é um ponto muito importante. Eu estive no governo federal, semana passada, há uns 20 dias atrás, eu estive no governo federal exatamente para tratar dessa questão do repasse dos recursos, que estão todos aprovados, mas não está no caixa. Como é que o governo federal trabalha? Eu fui para o governo federal, levamos o projeto, o Anel Sul, por exemplo, que é a duplicação da estrada do Tarumã e tem uma extensão de 8 quilômetros e 400 metros. Então, eu cheguei lá com os técnicos do governo federal e falei, está aqui meu projeto, eu posso executar se o recurso chegar em dois anos. E ele, tudo bem, me prepare o cronograma, à medida que você vai fazendo, a gente vai liberando. Então, esse recurso está aprovado, mas não está no caixa, como muita gente pensa que está no caixa. Não é assim. O projeto está aprovado, o recurso está assegurado, o que eu vou fazer? Contratamos a empresa que venceu o processo licitatório dentro de um cronograma. Nesse primeiro mês, você vai fazer essa extensão, eu apresento a conta, o governo federal manda o dinheiro. Aí, segundo mês, ele faz mais outra extensão, apresenta a conta, ele manda o dinheiro. Então, à medida que a gente vai avançando na obra, nós vamos preparando as medições e vamos apresentando ao governo federal e ele vai liberando o recurso. Então, é dessa forma que nós trabalhamos. Agora, se eu não apresentar a medição, o que significa? Não está tendo obra. Se não está tendo obra, qual é o raciocínio do governo federal? Ora, o recurso está disponibilizado, o estado do Amazonas não está conseguindo fazer a obra, então eu vou pegar esse recurso do estado do Amazonas, é importante para o Amazonas? É, sem dúvida, nós mostramos que é. Mas o que ele vai fazer? Não vai deixar esse recurso lá parado, ele vai disponibilizar para um outro estado. Então, essa é a grande discussão, é o grande problema que eu tenho levado aos órgãos do Ministério Público Federal, que o promotor já reconheceu dessa importância e tem nos ajudado, somado esforços juntamente com a CEINFRA e com o governo do estado para que a gente possa fazer intervenção junto ao IFAM, para que possa agilizar os procedimentos do governo do estado, dos nossos projetos. Vamos aproveitar que a gente está falando da rodovia M070 para falar do acesso à cidade universitária. Como é que está as obras desse acesso à cidade universitária? Já está pronto o acesso, está tudo prontinho para começar efetivamente aquilo que precisa ser desenvolvido lá? Bom, esse acesso é um outro contrato. Fizemos o projeto do acesso da infraestrutura das cidades universitárias e dos blocos que compõem o campus universitário. Hoje, o acesso está com 90% concluído. Por quê? Falta um trecho pequeno, que é exatamente numa subidinha para chegar nessa parte do campus. Mas, 90% das obras estão concluídas, 100% concluídas. A única coisa que falta fazer é a sinalização, que a gente vai deixar para fazer no final da obra, porque é a pintura, são as placas. Então, quando chegar mais próximo de a gente entregar aquele trecho e já com um andamento muito bom das obras da cidade universitária, a gente vai fazer esse complemento desses serviços. Mas eu te garanto que está com 90% de obra concluída. Excelente. Vamos falar agora, a senhora falou no Anel Viário Sul, estrada do Tarumã, que todo mundo conhece ali. Se eu não me engano, é a M450 ali, né? 450. A M450, que é uma rodovia estadual, por isso a demanda da CEINFRA. Eu passo por ali praticamente todos os dias e já vejo uma obra setorizada ali na ponte da Cachoeira Alta. Como é que está aquela obra daquela ponte, que será construída ali por conta da duplicação, e também na ponte lá do Tarumã, que é essencial ali para o trânsito, inclusive, de pessoas que vão, que acessam a vivenda e que vêm da zona norte da capital? Pois então, no governo passado ainda, estávamos presentes o ex-governador Omaziz, o atual governador José Melo, estávamos presentes lá, meia dúzia de secretários, eu era uma dessas secretárias que estava lá, e nós decidimos, o governador falou, isso aqui a gente tem que dar um jeito, traga o mapa da cidade para a gente ver onde a gente pode fazer outras ligações viárias, de modo a ajudar na mobilidade. Não dá para você perder quase uma hora, porque a gente perde 50 minutos se deslocando de um lugar ao outro. Então, nessa reunião, foi traçado um projeto, que é o programa Amazonas 2020, onde você aproveitou, ele definiu a duplicação da estrada do Tarumã, fazer o prolongamento ali da reserva Duque até o Distrito 2, fazer o complemento do restante da Avenida das Torres, que foi chamada Avenida das Flores. Então, todo esse conjunto de ações foi definido nesse grupo de trabalho, nesse dia dessa reunião com o governador da época Omaziz, e o governador José Melo está dando a continuidade a essas obras importantes, então foi definido todo esse sistema de mobilidade. Daí surgiu a denominação da Avenida do Anel Sul, que é hoje a duplicação da estrada do Tarumã, a M450, tem uma extensão de 8 quilômetros e 400 metros. No decorrer do início dessa obra, houve o rompimento da ponte, uma ponte antiga para mais de 30 anos, cedeu a forma que estava sendo construída, então nós pedimos do exército o apoio, o exército de imediato entrou através de um convênio com a CEINFRA, o governo do estado via CEINFRA para colocar uma ponte metálica, colocamos em menos de 10 dias, deixamos todo o trânsito livre e começamos em paralelo a construir a nova ponte. Então, esse trecho, que é a 450, a estrada do Tarumã, que nós estamos chamando de Anel Sul, tem uma extensão de 8 quilômetros e 400 metros, estamos trabalhando nas duas pontes, que é a ponte do Tarumã, que já está quase concluída, a nossa intenção é terminar agora em meado de agosto, e já estamos também trabalhando na ponte Cachoeira Alta, fazendo a parte de fundações, já fazendo a parte de vigas, então ela já está adiantada. E também já estamos da Cachoeira do Tarumã até o Café da Joelza, trabalhando nesse trecho, aproximadamente 3 quilômetros, fazendo o serviço de terraplanagem. Ali já foi feita a desapropriação. Já, as desapropriações já aconteceram, as que já pagamos algumas, as pessoas já liberaram para trabalhar no trecho, outras pessoas já saíram dali. Aquele trecho, aquelas moradias que estavam no entorno ali da ponte do Tarumã, quando cedeu, de imediato o governador fez as intervenções, liberou o pagamento das desapropriações, nós já tínhamos o cadastro, que foi uma coisa que agilizou bastante, então foi só a liberação do recurso, junto a Cefaz, pagamos, a obra está lá, você pode passar, ver, filmar, então nós estamos dando um ritmo grande na obra, com as desapropriações e com a chegada do verão. E o trecho de terraplanagem, nós já estamos trabalhando dali da ponte até o Café da Joelza, que o Café da Joelza também já está sendo negociado a desapropriação, porque ali vai ter uma grande passagem de nível, com umas alças viárias, que vai viabilizar o trânsito com mais fluidez, no sentido Torquato, Tapajós, e no sentido de quem vai ali para José Henriquez. E é impressionante, porque hoje aquela área já é um ponto de estrangulamento, ninguém imaginava isso 10 anos, 15 anos atrás, né? Mas hoje já se tornou um ponto de estrangulamento. Secretário, se a gente rodar um pouco mais, chega ao prolongamento da Avenida das Torres, que é a Avenida das Flores. Fica pronto já esse trecho que compreende o Santo Itelvino e a rodovia M-010? Quando? Fica. Deixa eu te falar. Esse trecho da continuidade, esse prolongamento que você citou, ele tem 11 quilômetros e 200 metros. Nós dividimos em três trechos para facilitar no quesito licenças, e para facilitar no quesito desapropriações. Então, o que é que nós estamos traçando para o cronograma? Quem chega ali na Avenida 7 de Maio, até a interseção com a M-010, ali tem uma faixa de seis quilômetros. Isso nós vamos entregar até o final desse verão, agora até o final de dezembro. Antes do final de dezembro, a gente entrega esse trecho. Ou seja, você vai poder vir da M-010, você vai ter um acesso melhor e opções para chegar naquele conjunto viver melhor, ali perto da barreira, e você vai poder chegar até ali a bola do João Paulo, com mais tranquilidade, com mais segurança, com mais velocidade, sem perder tanto tempo, você se deslocando pelo centro da cidade. Então, esse é o objetivo, essa mobilidade, essa segurança e essa fluidez no trânsito que a gente vai possibilitar com a execução do Anel Sul, com a execução do Anel Leste e com a execução da Avenida do Trecho das Flores, o trecho 234. Por que os outros trechos têm demorado tanto, secretária? Até para tirar a dúvida de quem está em casa, que mora ali na zona norte da capital, às vezes fica se perguntando, puxa, a obra começa, a obra para, e eu acredito que essa é a oportunidade que a senhora tem de explicar. Pois então, quando a gente faz um projeto, primeiro ponto, nós vamos para o governo federal atrás do recurso. Conseguir o recurso, a gente licita. Paralelo a isso, nós estamos fazendo todas as audiências públicas, porque é exigência. Feito todo esse conjunto de providências, a gente encaminha o projeto para o IPAAM. Paralelo, encaminhamos para o IPAM. Mas como o IPAAM tem uma estrutura para dar o andamento nesses trabalhos, a gente obter essa licença de operação, de instalação, muito mais rápido. Aí vai para o IPAM. O IPAM vai analisar com uma única técnica, aí pede dados técnicos, a gente apresenta, e pede relatórios, a gente apresenta, e isso o tempo vai decorrendo. Quando você percebe, já se passaram seis meses. Aí o IPAM dá licença parcial. Você pode trabalhar esses três quilômetros, mas quando chegar nessa estaca, você vai pular 200 metros, porque aqui tem um sítio. Aí você anda 500 metros. Aqui você vai parar de novo, porque tem outro sítio. Então isso atrapalha a sua manéria. Vai fragmentando a obra. Vai fragmentando a obra. Quando a licença vem, está no período de chuva, aí você não pode mais trabalhar com terraplanagem. Você diz, a obra está parada. Mas às vezes a obra não está parada. Está parado o serviço de terraplanagem, porque está no período de chuva, ou porque o IPAM não deu a licença, mas eu estou trabalhando aquilo que pode, que são os serviços superficiais, como as drenagens, as caixas que vão fazer a ligação de uma caixa para outra através de tubulação dimensionada, de acordo com o projeto, para a gente fazer a captação das chuvas. Então, quando vem a licença do IPAM, aí está no período de chuva, eu não posso fazer nada. Aí a obra tem que parar. Quando, porque água com terraplanagem não combina, vira lama. Com a chuva, vira lama. O barro com a chuva, vira lama. Então, quando o IPAM me dá a licença, aí eu vou, minha licença está ok, está o período de sol, as desapropriações aconteceram, aí você dá o ritmo na obra, que é o que está acontecendo hoje na Avenida das Flores. Se você pegar ali da Timbiras, na Cidade Nova, e for percorrer até a Baixada Fluminense, que é o trecho 2, você vai ver que estão trabalhando. Por quê? Nós tiramos uma série de desapropriações, obtivemos a licença do IPAM e do IPAM, e nós podemos trabalhar. Estamos trabalhando no trecho 2. Aí você segue da Baixada Fluminense até a Bola do João Paulo, e você vai até a M010, e você vai ver que o pessoal está trabalhando. Porque eu tenho a licença do IPAM, tenho a licença do IPAM, e está sol, e consegui tirar as desapropriações. Então, o ritmo dessa obra está bastante acelerado. Para você ter ideia, sexta-feira, semana passada, eu estive, percorri todo esse trecho, e nesse trecho nós tínhamos lá 100 caçambas, 80 máquinas e equipamentos pesados, 80, numa extensão de 11 quilômetros. Então, quando está tudo favorável, o governo do Estado, através dessa infra, pode dar celeridade às obras. Mas, se eu noto desse período, como já foi no passado, eu trabalhei acanhadamente no trecho 3, porque eu tinha dois trechos, um de 200 metros, o outro de 300 metros, que o IPAM falou para nós. Você vai trabalhar, quando chegar nesse 300, você para, porque aqui tem um sítio, e nós vamos analisar, e nós vamos monitorar, e nós vamos pegar material para avaliar, para ver se você vai poder trabalhar aqui ou não. E isso leva, às vezes, seis meses. Aí eu estou trabalhando aqui, interrompe esse pedaço, trabalho naquele trecho, tem outro pedaço, e isso não é bom, como eu falei anteriormente. Agora, graças a Deus, neste período de verão, nós já temos todas as licenças ambientais do IPAM, do IPAM, as desapropriações, o sol bombando aí, como você está vendo. Então, nós estamos com essas 100 caçambas, esses 80 equipamentos, e reuni com a empresa e disse, ainda cabe mais. Então, hoje a empresa está se preparando para intensificar ainda mais o ritmo dessas obras no trecho 2. Secretária Valdívia Alencar, secretária da CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, obrigado pela participação no programa, só que antes de liberar a senhora para retomar a vistoria das obras, eu gostaria que a senhora terminasse essa entrevista falando como é que está o andamento das obras no interior. A gente observa que, apesar de toda a crise econômica, a diminuição da arrecadação, o governo manteve o poder de investimento e manteve também essas obras em atividade. Tem algumas que a senhora considera estratégicas e que estão para ficar prontas ainda até o fim deste ano? Sim. Nós, domingo passado, por exemplo, eu estive visitando duas comunidades no município de Manacapuru. É a comunidade de Caviana, que está 100% concluída, e nós pedimos para fazer limpeza, pintar meio fio, para deixar bem bonitinha a comunidade. E a comunidade Tuiué, que está com 95% pronto, falta um pedaço de um trecho de uma rua de 100 metros aproximadamente, que estava debaixo d'água, as águas estão descendo e a empresa já vai entrar de imediato e também fazer uma limpeza, pintar meio fio. Então, isso são coisas que são importantes. Esse recurso investido lá na faixa de R$ 6 milhões, tem também uma outra comunidade, que é Campinas, isso tudo são R$ 6 milhões, a comunidade muito feliz, satisfeita. As crianças iam para a aula, sujo de lama, acorda, sai, pisa na rua, lama. Se está chuva, período de chuva. E chega todo empoeirado, se tiver período de sol. Então, o pessoal está muito feliz, disse para o governador que até no início, meados de agosto, a gente inaugura essas três comunidades, ele também ficou bastante satisfeito, mas tem obras também estruturantes no nosso governo, pelo interior, como, por exemplo, a ligação, o viário lá, a rodovia, que vai fazer a ligação entre o município de Anuri e a Codajás, já estão em campo. Ontem eu recebi fotografias do nosso engenheiro local, a quantidade de equipamento, de caçamba, de insumos chegando, já tem trecho fazendo terraplanagem, vamos ter sete pontos de galeria, então isso tudo está sendo trabalhado, é uma extensão de 68 quilômetros, vai ligar o município de Anuri e a Codajás, muito importante essa ligação. E um outro exemplo também, que a gente pode destacar de imediato, é a Membeca Capiranga, que também é nessa faixa de 80 quilômetros, que nós estamos ligando o município de Nova Irão ao município de Capiranga, passando por um lago, então só para ter uma rápida fala sobre essas questões, essa é uma ligação muito importante, porque a gente vai poder conectar um município com outro, a gente não vai depender tanto da questão de aeroportos, que é um outro ponto problemático também, mas que o governo do estado do Amazonas já está atuando junto ao governo federal, no sentido de resolver esse quesito, então são obras importantes que a gente realmente fica feliz por não ter parado essas obras, eu recebi, como você falou, que eu gosto muito de estar nas redes sociais, eu recebi de São Paulo um comentário, fico feliz que o estado do Amazonas está desenvolvendo e trabalhando, porque aqui em São Paulo está tudo parado. E ela perguntou, o que vocês fizeram? Eu disse, o nosso governador, nós estamos em crise, mas ninguém parou, porque ele teve a sabedoria de ver o que ia acontecer no futuro e reservar o que a gente precisava para dar continuidade no que a gente precisava fazer, porque nós conhecemos a nossa realidade, o governador é um caboclo do interior, ele sabe da necessidade, ele sabe da importância de cada obra dessa para aquele município, então ele teve o discernimento, a sabedoria de guardar os recursos para distribuir na hora certa, que é o que nós estamos fazendo, planejamento estratégico, todo mundo doido em crise e nós aqui estamos trabalhando quase que tranquilamente, porque quando se fala de recurso nunca está 100% tranquilo. Muito bem, secretária Valdir Valencar, obrigado pela participação no programa agora, volte sempre que necessário aqui, é claro que agora guardadas as proporções devido ao sol, tem muito trabalho, né? É, tem bastante trabalho, a gente está aproveitando, as empresas estão trabalhando até tarde da noite, sábado passado eu estive da M070, encontrei lá o governador, nós não tínhamos combinado, eu estava na obra fazendo o meu trabalho, ele estava lá fazendo o trabalho dele, que era fiscalizando o que a gente está fiscalizando e ele viu que a empresa está bastante mobilizada, à noite quando eu voltei desse trabalho, tinha muitos homens e máquinas no campo trabalhando, então a gente está feliz de poder realmente fazer parte de uma equipe onde o nosso governo realmente faz e você pode ajudar aquelas populações mais necessitadas, que é o nosso homem do campo que está lá no município de Canutama, no município de São Paulo de Olivença, enfim, em todas as pontas do nosso grande estado. Obrigado, secretária, pela participação, você de casa, muito obrigado pela audiência, nós conversamos com Valdivia Alencar, secretária da CEINFRA e agora você vai acompanhar, é claro, a dica de Márcia Lasmar, que chega aí trazendo sempre um recado importante, fique atento, hein? Amaral, joga para mim que eu quero falar com você que está aí do outro lado, quer emagrecer de maneira rápida e fácil com a linha Lipomax, agora é possível, veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu estava muito insatisfeita com o meu corpo, porque eu emagrecia, mas depois eu engordava de novo e ficava naquele efeito sanfona. Foi aí que uma amiga minha me indicou o Lipomax. Falei, bom, por que não provar? Comecei a tomar os comprimidos e depois comecei a tomar o shake e eu consegui resultado. Emagreci e mantive o meu peso. Agora eu estou super satisfeita com a minha autoestima lá em cima. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. Ainda nesta edição, o programa agora traz aquilo que acontece na sua comunidade, no seu bairro e no seu município. Aqui na capital, destaque de polícia, agência do Bradesco, na sede da prefeitura, é assaltada. E os detalhes você acompanha já já depois do intervalo. A gente volta trazendo este assunto e muito mais. Obrigado pela sua audiência. 11 horas 36 minutos. A gente volta já. Eu vou te dar uma boa 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 boa. O que é isso?